Gente, vamos aí de vídeo de novo, já saí lá, deu uns três uns quebradinhos Tiquinho de nada, que é uma coisa que eu comprei Porque sebra é mais carinho que os outros Tentar, né, tomar o chá lá pra ver o que que dá Olha que fofas roupinhas de criança, essa lojinha só tem roupas fofas Olha, Adidas Olha os vestidinhos de festa Olha R$49,99, quanto que é um vestido desse no Brasil? Assim, um vestido de festa Tentas lojas mesmo, tem loja que é muito... Olha, você vê que fofo isso aqui, R$44,99 Esse xadrez aqui, se eu tivesse uma filha, ela ia usar esse Ela fosse menor, né, gente? Porque aí você vai pegar maiorzinhos, vai isso aqui, ó Só roupas fofas Por isso que a Xuxa veio em Nova York só fazer um enxobol da filha dela Mas usava só roupas fofas assim, gente Criança tem que vestir roupinha de criança, sabe? Tem umas roupas que são tão fofas que eu falei assim Nossa, se a gente tivesse de adulto, esse modelito, eu ia amar Olha aquele rosa ali Que mimo Meia calça, tá vendo? Tem tudo aí Lusa da Adidas aqui Não tem problema, mas tem roupa de adulto aqui A gente tem quatro, dezesseis Tem roupa de dezesseis, eu não percebo que esses pessoal aqui São muito bons Vou tacar a minha aqui pra cima, pra dar a minha São prédios de luxo, né, gente? Tem um elevador Tem a cozinha toda em inox Eu gosto de armar de paredes de aço Também esse negócio de cupim, sabe? Eu lembro do armar de aço Tatiaia, eu não sei se você já assiste essa marca aí no Brasil ainda Nossa, é o modelo de hoje, né? O sapato da Avon Mas nem pôs o band-aid Nossa, o palo de... Relaxa Essa blusa Dá uma estampadinha Bem alegria Tá um friozinho assim Leve, então eu coloquei só isso Essa jaquetinha de pele Lá caminha, se o pão tiver queimado eu não vou levar, não Levar pão comum E o pacote de pão de fogo Tá aqui Ih, será que tem, né? Falando, nunca tá em falta Vamos enfrentar, mas tá em falta Só vou ter que comprar em outro lugar E os pões aqui de fogo Mas são esquisitos Grulando dentro da gente Ficou assim que é na rua Tá variada Vamos, você abre lá Tava vazio De repente brotou a gente Não sei de onde Tá alugando aí Tá vendo? Renta 1.325 unidades Tá vendo? Estão alugando Estão me servindo Sei lá o que Tá escrito aqui Vou sentar o corredor Ah, isso aqui é coisa Daquela patinete Inglês da escuta Os prédios aqui, gente Não tem porteiro, entendeu? Tem sala de espérito Parece um hotel, né? Parece um hotel Nossa, parece um hotel aqui Perte de casa Esse hotel aqui é um bairro? O pessoal já vai fazer um hotel Eles disseram de sério Que fazer um hotel aqui no bairro Vai ser sucesso Porque Vai no bairro, né? Vem muita gente passear E Com preço bom Que tivesse um preço bom também Porque os hotéis em Nova York São muito caros Aqui tá pertinho de Nova York Você pega o metrô 20 minutos Você está lá Não tem porquê Você hospedar lá Pagando mais caro Aspeta aqui em Nurk Nurk nas cidades vizinhas Nas cidades vizinhas Tem bastante Eu acho que só tem um rio Tô aqui mais perto Um outro lá Mas se tivesse um hotel assim Um preço bom Você vai fazer um sucesso Logo, daí você vê Até que frito Congela Puxadas Estão precisando de sair No carro Estão precisando de um carro É assim Não sei se as pessoas pertencem o prásco O carro sujo É um turismo É isso Não sei mais Tô batendo porque pô no negócio de rir, não. Tô com quem é. Bom, a gente vai desligar desse. Toda a letra aberta, tá esquecido. Será que vai fechando? Beijo, tia mamãe.